Quanto tempo demora para sua imobiliária fechar um contrato de locação atualmente? Será que o seu funil de locações é ineficiente? Eu vou te mostrar dois cenários aqui, dois funis. O primeiro é conhecido e talvez você identifique aqui alguns dos seus processos atuais. O funil tem três etapas, a captação de leads, a negociação e fechamento e a última etapa é o pós-fechamento ou pós-locação. E também temos as transições entre cada etapa ou a passagem de bastão de um departamento para o outro. Então esse é o primeiro funil que eu vou chamar aqui de funil ineficiente e você já vai entender o motivo. Então aqui na primeira etapa do funil, na captação de leads, você tem o cadastro manual de imóveis em vários portais e seguido também por cadastro manual dos leads dos portais no CRM. E entre a primeira e a segunda etapa você tem essa transição entre os departamentos. Geralmente você tem uma pessoa para fazer isso, que é a distribuição manual dos leads entre os corretores. Seguindo então ali na segunda etapa do funil, o corretor recebe os leads frios ou os leads que estão frios e esfriaram e a negociação e a documentação sem nenhuma centralização disso. Então por vezes o corretor recebe a documentação via WhatsApp, às vezes é no e-mail ou então o cliente vai pessoalmente entregar essa documentação para o corretor e fica essa negociação e documentação descentralizada. E mais uma vez temos uma transição entre etapas, uma transição entre departamentos, que fica naquele vai e vem de documentos e informações entre o corretor, cliente e o administrativo da imobiliária. E na última etapa você tem ali o contrato de locação gerado manualmente no sistema financeiro, emissão manual de boleto, uso de arquivo remessa e ter que lidar também com inadimplência. Tudo isso faz parte daquela última etapa que é o pós-locação. E aí se você parar para pensar, são processos absolutamente normais. Muitas imobiliárias já se acostumaram a trabalhar dessa maneira. Então agora eu vou te apresentar outro funil da imobiliária que está vestida de tecnologia com a plataforma Arvo. Eu vou chamar ele aqui de funil de locação automatizado. Então na primeira etapa, na captação de leads, você tem esses dois primeiros pontos. Seus imóveis nos principais portais com um só cadastro e todos os leads dos portais cadastrados automaticamente no CRM. E aí você percebe que a transição entre os departamentos não existe mais porque essa transição é automatizada. Então o corretor recebe leads quentes direto no WhatsApp e a negociação e os documentos são centralizados no CRM. E a outra transição também se faz desnecessária. Não precisa um corretor ficar gerenciando ali e intermediando essas documentações. Então na última etapa a gente já tem o contrato de locação gerado automaticamente e por fim a automatização completa das cobranças e do sistema financeiro. Percebeu a diferença? Além do ganho de eficiência dentro de cada equipe, as transições também entre esses departamentos são automatizadas. A falta de integração entre os departamentos e entre os sistemas utilizados alonga o seu funil e isso mata a agilidade e a eficiência da sua imobiliária. Então com a plataforma Arbo você tem a integração dos processos em um único ambiente, ganha eficiência em todos os departamentos e garante a fluidez na jornada do seu cliente. Fale com a gente e venha conhecer a plataforma Arbo.